Bom, hoje eu vou explicar pra vocês como que faz pra jogar o Overcooked 2 na Steam com seu amigo da Epic Games, beleza? Bom, se você prestar bastante atenção, você vai entender, porque é bem simples. Eu não tenho aqui o jogo Overcooked 2, porém você vai entender. Você vai vir aqui na sua biblioteca da Steam e vai ir em cima do jogo Overcooked 2, tá? Clica nele com o botão direito do mouse e vem aqui em propriedades. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui na parte de betas e aqui em betas, aqui em participar da versão beta, você vai clicar aqui e vai selecionar a opção que tá escrito crossplay. Esse jogo aqui não tem, ele não aparece, mas no caso do Overcooked vai aparecer, você vai selecionar essa opção. Depois você vai fechar isso aqui e vai abrir o Overcooked 2. Dentro do Overcooked 2, você vai lá na parte de convidar. Aí lá em cima tem a opção de você adicionar amigo T17. Você vai lá, vai escrever o nome do seu amigo e enviar o convite, ele vai aceitar. E aí você vai então conseguir chamar ele, beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí. E até mais.